Notícias do futebol em um minuto, o Flamengo nesta quarta-feira completou 128 anos de vida. Tudo que era para ser em festa acabou virando em uma grande polêmica após uma postagem do atacante flamenguista Gabigol, onde na imagem ele aparece com duas taças da Libertadores em mão sorrindo, enquanto ao seu lado Zico com apenas uma taça e zangado, dando a entender que ele é maior que Zico no Flamengo. Atlético Paranaense e o volante Fernandinho iniciam conversas para uma renovação de contrato para 2024. Lembrando que o vínculo do volante de 38 anos se encerra ao final dessa temporada. Emprestados ao Barcelona para a temporada 2023 e 2024, os portugueses João Cancelo e João Félix estão encantando na Catalunha. Com isso, os culés querem os jogadores em definitivo, mas terão que desembolsar algo em torno de 100 milhões de euros para contar com ambos os atletas. Diversos portais ingleses indicam que o volante Casemiro está de saída do Manchester United para algum grande clube da Arábia, na abertura de janela de transferências de janeiro. Uma das grandes joias do Vasco, o meia Marlon Gomes, está sendo monitorado pelo Genoa, gerido pela mesma empresa, a 777 Partners, e além disso, a equipe do Milan também, após vê-lo no Mundial Sub-20 ocorrido neste ano. Obrigado. Obrigado.